Cone Sul do Estado recebe a terceira edição do programa Governo Itinerante. A cidade de Pimenteiras foi um dos primeiros municípios a receber o programa Governo Itinerante, onde a intenção é levar políticas públicas a todas as regiões do Estado. A gente está feliz porque a gente vem fazendo inaugurações de obras, de tudo que a gente já fez as entregas ali atrás, também apresentando novidades, fazendo aqui o que vai ser tão importante, entrega de sementes, entrega também a compra do PAA, do PEAA, que é o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos. E a gente fica feliz, os nossos produtores familiares com essa ação do PAA, então eles têm condições de ter o fluxo das suas vendas. Então o Estado compra e distribui depois dessa alimentação. Segundo o Governo do Estado, a intenção do programa é se reaproximar da sociedade e das prefeituras do interior, para assim levantar as demandas e poder criar medidas para solucioná-las. A gente colhe então as demandas da sociedade, a gente vê o que deu certo, o que de repente ainda não deu certo, para poder fazer as correções e fazer dar certo. Durante a execução dos projetos, parte da equipe técnica do secretariado também acompanha para fazer os levantamentos necessários. As ações que começaram em Pimenteiras seguem para as cidades de Corumbiara, Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Vilhena e Chupinguaia. Olha, o governador está absolutamente correto. O governo não é o edifício lá, o CPA. O governo não é aquela construção de pedra que tem ali. Ali é apenas a sede do governo. O governo, na verdade, ele tem que estar onde o povo está. E essa modalidade que o governador está fazendo agora, o governo itinerante, de poder estar próximo da população, isso é fundamental. Aliás, isso é o ideal. Isso, na verdade, é claro que seria exigir muito de um governo passar os quatro anos rodando o Estado. Mas seria o ideal o governador poder passar pelo menos dez dias girando o Estado dessa forma, despachando do interior, despachando das mais diversas regiões, das mais recônditas regiões do Estado, estando perto da população, ouvindo a população, sentindo a população, auscultando a população. Então, esse seria o jeito ideal, que se não ficam, ficam uma distância muito grande. E é difícil sentir efetivamente o que está se passando lá no interior do Estado, lá no seio daquela comunidade, apenas por informações, apenas por um relatório que chega ou uma informação que chega através de um deputado, assim por diante. Essa coisa, esse contato epidérmico do governo, ou mais precisamente, que o governador com o povo, é fundamental. Está de parabéns do governador Marcos Rocha, é isso mesmo, tem que andar, tem que rodar. Aliás, Ivo Cassol fazia muito isso, vivia muito mais tempo no interior do Estado do que no... Aliás, no palácio ele até muito pouco ia, gostava de rodar, gostava de girar, gostava de estar perto do povo. E esse foi o segredo do seu sucesso, e por isso que não é esquecido. E o Marcos Rocha está indo já no seu segundo mandato, e com o carisma que tem, e tem mesmo, e estando cada vez mais próximo da população, ele começa a apontar também para outros voos, num futuro político promissor. Mas, em suma, o governo tem que estar onde o povo está.